colei fala galera oi beleza no canal frio lindos e mais um vídeo e bom galera salvei a todos no canal aqui galera mais uma partidinha que desca horas mano 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 muita saudade velho de gravar vídeo mano mano vocês não sabem o quanto velho ainda não tô 100% e tal nem na internet os dois tá meio que 50% porque eu tô com uma baita dor de ouvido dor de cabeça mas eu vou gravar vídeo pra vocês e tal minha internet não tá colaborando mas tá bom então então galera quando a gente entrar aqui numa partida eu vou tentar ganhar essa daqui mano que a gente tem que voltar frenético galera eu não vou dar tipo é corte de partida se eu perder eu posso se eu não perder eu não posso mano então vamos vamos tentar ganhar essa daqui mano xixi eu não tô nem aí velho se eu perder eu tô postando e já deu bug no baú e já deu bug no baú então vamos correr porque o cara já tá vindo aqui vamos correr porque o cara tá vindo aqui vamos correr porque o cara tá vindo aqui e dar aquele shift eu preciso ir no fist não calma o cara tá vindo aqui ah mano deu bug no nosso baú velho o cara tá ali eu vou tentar fazer uma estratégia monstro contra esse cara sai 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 derruba ele derruba ele derruba nossa me tamo me tamo muito nossa velho me tamo demais mano 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 os meus baús estão tudo bugado ah mano what the fuck mano eu vou ter que sei lá ah tá nossa aqui tem item nossa valeu nossa dá pra nós ruxar muito dá pra nós ruxar muito beleza beleza ganhamos 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 só fazendo uma kill beleza galera aqui tipo na mesma partida né mano no mesmo mapa e tal já tem um cara ali mano acho que é o mesmo cara que eu matei naquela hora mano não tô conseguindo ver aquele sim dele que tem um cara que tá com um rosto gigante então galera vamos ganhar vamos ganhar mano vamos ganhar velho vamos vamos caramba cadê o baú what the fuck ah mano eu odeio esse mapa mano não odeio não eu gosto dele eu gosto dele eu gosto dele o cara já veio aqui o cara já tá vindo aqui o cara já tá vindo aqui não o cara tá ali lá ainda o cara tá aqui ainda cadê o cara cadê o cara what the fuck what the fuck nossa o cara tá com kit muito monstro nossa meu deus o cara tá kit o cara tá pedindo time eu não quero time não eu não quero time não toma essa combada meu deus falou fera falou fera falou fera mano se for inscrito me desculpa velho se for inscrito não na verdade se for inscrito me desculpa aí mano porque tipo eu nem tô com o chat ligado e tal mano me desculpa se foi inscrito tá mano sei que você pediu time e tal mas me desculpa sei que você queria jogar tipo um cara a altura assim um cara muito bom igual eu e tal mas tipo galera tem gente que tem gente que fica me falando assim mano para de se achar muito e tal mano mas é que não é o que eu me acho velho é porque tipo eu gosto de fazer essas brincadeiras eu fico brincando mano eu fico brincando é normal esse é o jeito churinho de ser pra mim e tal e para de bugar bloco que eu tô muito bravo outra mano quer ver que eu ganhei de novo sem fazer nada quer ver que eu buguei de novo sem fazer nada mano para de bugar seu internet servidor sei lá um dos dois e eu caio e eu caio e eu morro cê viu cê viu mano galera quando eu treino outra partida eu volto galera voltamos aqui mano nessa lagadona me deu muita raiva então mano eu também tenho um assunto muito para falar para vocês galera porque tipo a série com os inscritos mano eu vou voltar com elas aí então mano já vou começar a chamar Jarel não vou chamar só pelo twitter galera então mano eu vou chamar geral pelo whatsapp pelo facebook quem curte esses meus redes sociais aí e pelo canal também eu posso chamar algumas pessoas e tal mano então fica esperto aí galera você que quer ser chamado para 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 o vídeo é esse daí nossa mano eu me atrapalhei aqui mano não sabia o que eu ia falar mano 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 eu quero ser insano nessa partida eu quero ser insano eu quero ganhar eu quero ganhar mano que eu sou chulinho velho eu chulinho não gosto só de ganhar chulinho não perde nos carros pelo cara eu perco perco e perco muito eu perco mais do que ganho porque a vida tem essa corrida mano mano na verdade esse da abelinha acaba muito rápido mano acaba muito rápido tipo sei lá acaba muito rápido e tem um vip ali olha esses vip só que as que é vip tá achando que é vip mesmo nossa ah mano só veio isso velho eu tô muito triste não os caras não colocam a goi vai me fazer ponte tá mas a vida tem desses servidores aqui ah mano eu não peguei os bagulho que tava ali embaixo velho eu tô bem triste mas a gente vai continuar assim mesmo tomara que a gente consiga alguma coisa aqui vamos para a ilha desse maluco aqui porque ele é o que tá mais perto ele é o mais bobão que a gente achou aqui e tal assim brinks cara brinks da humildade brinks acho que você aceita um brinks brinks tá eu gosto de jogar com ela mano eu acho que eu me sinto meio que sky wars velho eu me sinto meio que legal o cara eu acho que me viu vindo ali vou tentar pegar mais bloco aqui mano 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 será que tem bloco aqui nesse baú tem 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 muito bloco aqui nesse baú o apelido desse baú é bloco mano tô com umas piadinhas sem graça velho mano o cara sabe que ele vai morrer velho isso que eu acho que é engraçado né o cara sabe que ele vai morrer mano mano é muito engraçado isso na humildade ó o cara meio que me olhando ali falando assim nossa chulinha até que é bonitinho né mano será que dá aquela ficaria com ele acho que o cara vai ficar paradão ali mano 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 você não vai fazer isso né velho não tá me chamando de noob mano tá me chamando muito de noob mano não que você tá brilhando essa espada aí foi mal aí parkour pvp então vamos então vamos ai ai eu fui combado fui combado mas calma não tá tudo perdido não tá tudo perdido só tô com isso de vida mano 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 eu morri esse foi o vídeo mano meio que no bama no Skywars hoje mano mas tá suave velho eu gostei pra caramba de voltar a gravar com vocês então espero que vocês tenham gostado ganha uma partidinha aí mano então é isso fica clicado no canal aqui no próximo vídeo eu acho que vai sair divulgação ou e Skywars com inscritos ou o Toming Gaming com inscritos então é isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o like aí na minha volta é isso então tchau galerinha tchau